Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Otávio e estamos de volta com mais um episódio. Eu e o Peçanha, nosso convidado especial, já estamos aqui prontos para falar sobre como definir os canais a serem utilizados na estratégia de divulgação do seu restaurante. Bem-vindo novamente, Peçanha. Obrigado por estar aí. A gente está aqui agora para falar um pouco mais sobre como a gente define os canais de comunicação, a forma como a gente se comunica com os nossos clientes e também as estratégias de divulgação que o restaurante tem que ter nessa comunicação e no uso desses canais. Perfeito. Vamos para cima aí. A primeira pergunta que eu queria te fazer, Peçanha, que eu acho que é legal, quando a gente fala de canais, explica para a gente, explica para os nossos parceiros o que isso significa. O canal é basicamente a maneira que o conteúdo vai chegar no seu cliente, é o caminho que ele vai chegar. Então, por exemplo, o Facebook é um canal, o Instagram é um canal, a televisão é um canal, um e-mail é um canal. Então é basicamente realmente o caminho como que esse conteúdo vai chegar no seu cliente. Então existe um monte de opção de canal que o cara pode utilizar para fazer esse contato. E assim, em meio a tantas opções, na tua opinião, o que é importante levar em consideração no momento em que o restaurante vai escolher quais desses canais ele vai utilizar? Tá. Quando a gente fala, eu vou partir dos restaurantes pequenos, eu acho que é muito importante você levar em conta, principalmente, se vai te ajudar a atingir o seu objetivo, se o seu público está lá. É óbvio que, putz, para um restaurante você pode meio que partir do princípio de estar todo mundo no Instagram, né? Mas será que é todo mundo no TikTok? É coisa a se pensar. E você tem que pensar a complexidade de se gerar conteúdo para aquele canal. Redes sociais é geralmente algo muito simples. Mas se você, imagina que você começa a ficar um pouco mais sofisticado, né? Fala assim, cara, eu quero começar a mandar e-mail, porque os meus clientes gostam de e-mail, eu quero, sei lá, escrever uma newsletter bacana sobre a cultura da comida X, sabe? E-mail já requer um esforço um pouco maior, porque você não pode mandar e-mail profissional do seu Gmail, por exemplo. Você tem que contratar um serviço, então é uma complexidade maior. Quando fica muito complexo, vai tomar seu tempo. Você vai ter tempo para isso? Então, se não, né? Quando a gente fala de pequenos negócios, de pequenos restaurantes, né? O dono faz um pouco de tudo, provavelmente. É melhor ficar nos canais que o esforço é baixo, tá? E aí, você, quando você, né? A gente falou anteriormente, quando você descobre um pouco mais qual que é o perfil da sua audiência, você começa ali a determinar o canal, né? Então, putz, ah, eu sou um restaurante de luxo, e quase todo mundo que vem aqui são, vai, pessoas mais velhas, né? Não é, né? Então, tipo assim, ah, Instagram, Facebook, vale a pena pôr no TikTok também, sabe? Provavelmente não, tá? Ah, não, a gente é amplo, então a gente é uma marca mais jovem, é lanche, né? Que aqui em São Paulo é a mesma coisa que sanduíche, é uma descoberta quando você muda para São Paulo. É, putz, TikTok é um canal maravilhoso. E tá funcionando super bem para muitas marcas. Tem as particularidades dele, né? Que é tudo vídeo, você tem que conseguir fazer, você tem que dançar de vez em quando, fazer algo que chama atenção, usar de humor, essas coisas, mas aí é você criando o seu conteúdo. Tá? Então, é saber assim, se o seu público tá lá, o esforço pra tá lá. E aí, dependendo da sua capacidade, do tempo que você tiver, aí você pode escolher vários canais, claro, você não precisa estar só em um. Porque uma vez que você cria o conteúdo, eu digo assim, é a essência do conteúdo, imagina que você quer fazer um guia da história da pizza. O que dá trabalho mesmo, você descobrir a história da pizza. Fazer ele pro Instagram, Facebook, TikTok é um esforço muito pequeno, você fazer pros três canais. Mas, claro, você tem que ter o tempo pra fazer bem feito. Entender a particularidade de cada canal. A particularidade de cada canal. E aí, traçar uma estratégia pra como se comunicar. Exatamente, então, sei lá, o TikTok, você tem que fazer um trabalho, existem regras, assim, mas tem que ser uma coisa mais dinâmica, né, porque tem que se destacar demais naquele algoritmo ali. No Instagram, você tem o feed, você tem stories, são coisas distintas, né, mas o principal é você falar assim, isso aqui é interessante pra minha audiência, se sim, já é o melhor, é o mais importante. De novo, a importância da gente saber o nosso público-alvo, conhecer o nosso público-alvo e saber como conversar com ele, né? Exatamente. E não complica no início, sabe? E, claro, conecta com o objetivo. Então, quando eu falo de você ter o WhatsApp como um canal, não é um canal ali pra você, por exemplo, sei lá, atingir muita gente. É um canal pra você conversar com quem, você já tem uma relação. Mas ele tem um objetivo, fazer com que meus clientes aqui do bairro, por exemplo, meus clientes recorrentes, fiquem sabendo o cardápio de hoje. e eles possam fazer pedido com mais frequência. Coisas assim, tá? Os canais têm particularidade. Tipo assim, vou pegar o WhatsApp, que eu acho que é interessante, que é uma plataforma de chat, né? Ele não é pra você alcançar muita gente. Ele é pra você continuar falando com quem você já alcança. Entendeu? E isso te ajuda com um objetivo. Ah, não, eu quero alcançar muita gente. Aí você vai, por exemplo, pro Instagram. Top. Bacana. Muito bom, cara. Obrigado. Depois dessa chuva de conhecimento, a gente vai encerrar esse episódio. E no próximo a gente vai dar sequência aí, falando um pouco mais sobre como que a gente pode criar conteúdos relevantes pra cada um desses canais e dessa forma conseguir trazer o cliente pra perto e gerar mais engajamento. Beleza. Então é isso, pessoal. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite pra se inscrever e não deixe de ativar o sininho das notificações pra não perder os nossos vídeos. Valeu? Ficamos por aqui. Um grande abraço. Te espero no nosso próximo episódio. Juntos, a gente alimenta seus planos. Rai Fus!